O país da Arcádia jaz dentro de um leque, existe ou se acaba conforme o decrete, a dona que o entreabra, a sorte que o feche. É sonho que guarda em pálpebra leve, diáfana e parada, a emoção campestre de suspiro d'água em flor que fenece. Desejo que afaga, dom que se oferece. Ó rápida aljava, não sejas tão breve que o amor chega, passa e logo se esquece. O país da Arcádia jaz dentro de um leque, sob mil grinaldas, verde e azul floresce. Por ele resvala, resvala e se perde a oérea palavra que o Zéfiro escreve. A luz é sem data, nomes aparecem nas fitas que esvoaçam. Marília, Glauceste, Dirceu, Nise, Anarda. O bosque estremece, nos arroios claras ovelhinhas bebem, sanfonas e frautas suspiros repetem. O país da Arcádia súbito escurece. Em nuvem de lágrimas acabou-se a alegre pastoral dourada. Pelas nuvens baixas, a tormenta cresce.